Por fim, galera, temos a questão 45. A questão vem com um texto, falando aí sobre o planeta dos macacos. Foi muito bom, inclusive. E aí o comando dela é do seguinte. Ao considerar que os astronautas viajaram em velocidade constante de 80% da velocidade da luz em relação à Terra, determine quantos anos os astronautas viajariam no referencial da Terra se dormissem durante 120 anos, de acordo com o referencial da espaçonave. E agora, o que fazer? Bem susta, bem tranquilinho. Vamos usar essa equaçãozinha aqui. Vamos usar essa equação, onde diz que o tempo relativo aos astronautas, ou experimentado pelos astronautas, é igual ao tempo da nave, chamar de ΔT0, vezes o coeficiente de Lorentz. Tudo bem? Esse cara é descrito dessa maneira aqui. Quem é isso? O coeficiente de Lorentz é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos velocidade ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Tranquilo? Então, olha pra cá. Deixa eu liga aqui. A questão quer saber esse cara. Esse cara aqui. Esse cara, que no caso seria o tempo relativo que os astronautas experimentaram. Então, temos o seguinte. Temos isso. É igual ao tempo da nave. Ele disse aí se dormissem durante 120 anos. 120 vezes 1, dividido por... E aí, se liga no seguinte. Raiz quadrada de 1 menos... V. Quem é V? Ele disse que é 80% da velocidade da luz. Então, aqui vai ser 0,8 ao quadrado, dividido... Perdão, perdão, perdão. Será 0,8 C ao quadrado. Dividido por C ao quadrado. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem de boa. Olha só. A gente vai ficar aí com... 120 dividido por... E aí, se liga, ó. Isso aqui... Cancela o C ao quadrado com C ao quadrado. Deixa eu cancelar aqui de uma outra cor pra ter destaque. Vamos ter o seguinte, ó. C ao quadrado aqui vai pro espaço junto com esse C ao quadrado. E aí, a gente vai ficar com o seguinte, galerinha. E aí, a gente vai ficar com o seguinte, galerinha. Saquem só aí. Raiz quadrada de 1 menos... 8 ao quadrado, ou melhor, 0,8 ao quadrado é igual a 0,64. Então, o tempo aí vai ser 120 dividido por raiz quadrada de 0,36. Isso é igual a 120 dividido por 0,6. Então, o tempo aí, o tempo relativo vai ser de 200 anos. 120 dividido por 0,6 é 200. Resposta aí. Letra A de amor. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.